Estudo conceito com o nome da Gritter Sunrise finalizando. Representante da Austrália do assunto Gritter Sunrise Quintané, assomado o primeiro-ministro de colia com o processo da Gritter Sunrise no Timor-Leste. Há fim reunião do cívico governo, representante da Austrália do assunto Gritter Sunrise, que tem Estudo conceito com o nome da Gritter Sunrise finalizando. Não é governo da Austrália pronto a acelera o projeto Gritter Sunrise. Hoje en考em que o nome da Gritter Sunrise o alibele acelera o projeto. Aня se ainda pode ser até que a фотографia a Austrália se garota o Estudo Económico na região da dealt com o Goog sede Osaka, no Timor-Leste, prepara a willkommen da Relatório vai atrapa-te a irmã. Há essa não é a qual é o primeiro-ministro que está a Austrália pronto a acelera o projeto Gritter-Sandrais-Nian, mas há qual é o detalhe lheu, espere tempo para que ele arrança e anuncie o conabai da Né. Estudo o conceito que quando a Gritter-Sandrais finaliza a ONU da ONU, e é resultado que a Sunrise Joint Venture, Há essa não saca gás, Woodside, no Timor Gap, e depois Maxira se decide a atualizar. O ministro Patrodo, no Recursos Minerais Atetem, da ONU, resultado o estudo o conceito no Política, com a badada que o rachamento Timor-Leste é positivo de vez, no IA Governo Timor-Leste ou Austrália, se analisa o resultado do estudo no IA Tempo Bada, se divulga para o público. Neste momento, a Bela Dian Kata, que o resultado positivo de Atetemes, e o Sr. Steve, o Presidente do Governo da Austrália, mas informa ele lá para a Sua Excelência Primeiro-Ministro, para ver que está para se atuir mais, né, a Tuala Sira Sira e da Némaca, o Rinha, o Sr. Steve, muito com ninguém representante, nessa representação australiana, mas o sumo, não é Sua Excelência Primeiro-Ministro. O resultado do estudo, o estudo, mas agora se aquere aquele relatório, o relatório se rotui a semana ida, semana ida, semana ida. Depois de Dané, Sunrise Joint Venture, Kata, a companhia Sira Timor-Gue, Woodside, Osaka, se foto e o resultado do estudo, o Sernén Né, o de ralo, o Sernén Análise Internos. Governo Rua, Timor-Leste, o Austrália Mons, se cara o estudo, o Sernén, o de ralo, o de ralo, o Sernén Análise Internos. Depois, Macaíta se colhia, fali, cornavá, passos concretos, e toia tempo oportuno, e divulga-se da Macaíta, precisa ralar o futuro. Foi da tempo, então, quando o relatório não voltou a limar. Trezentos, quatrocentos, tosse, onde a penda se estava muito quanto, que era setecentos, e, né, bem-se, a rede de aqui dané. O que é certo, a obelha, né, são o tema de, né, e, em parlamento, é fato, e, sei lá, que, ataca, que, neste momento, a minha, o resultado, o Sernén é positivo, ela vai, e tem a, a política, toda a decadora, se metem molestia. O resultado, o estudo, o estudo, o Tiana, mas agora, sei, a querer aquela relatório, o relatório sei, o Tiana, e, semana, ira, semana, rua. Depois, o dané, o Sunrise Joint Venture, cata, companhia, o Sera Timor-Gue, o Woodside, o Osaka, sei, o resultado do estudo, o Sernén é né, o de Rallon Sernén, análise internas. O governo, o Rua Timor-Leste, o Austrália, a Mons, se, o Kares, o estudo, o Sernén, o de Rallon Sernén, analise interna. E, depois, o Maca, o Itasek, o Lía Fali, o Conabá, o Passos Concretos, o Bá, o Neato, o Alonça, e, Então, a divulgação da marca precisa falar no futuro. Simão Jiménez, Adair Jiménez, GMN.